Todos os meses os aulões de hidroginástica são realizados na piscina do Largo da Liberdade. Neste final de semana, mais uma edição foi concluída. Mas quem não pôde participar, não fique triste. Já tem data e horário marcados para a próxima edição. Será no dia 14 de abril, às 7h30 da noite. Para participar, não precisa de inscrição. Além disso, podem participar alunos, pessoas que estão na lista de espera e comunidade em geral. A gente vai ter horários livres de natação, também adulto. O pessoal pode só chegar no centro aquático. A doutora vai estar aqui para fazer o exame, faz o exame e entra na piscina.